Música Sérgio Machado é baiano e cresceu achando que seria jogador de futebol, mas acabou indo parar no cinema. Começou a carreira no início dos 90, dirigindo dois documentários, Bagunçaço e Três Canções Indianas. Na faculdade, fez o médio-metragem Troca de Cabeça, a última aparição de Grande Otelo. Em 1997, começou uma longa parceria com Walter Salles, ao trabalhar nos filmes Central do Brasil, O Primeiro Dia e Abril Despedaçado. Na direção, se destacou com Elogiado Cidade Baixa e Quincas Berro d'Água, a partir da obra de Jorge Amado. Sérgio Machado é entrevistado de hoje, aqui no Sala de Cinema. Sérgio Machado, obrigado pela sua presença aqui no Sala de Cinema. É um prazer recebê-lo. É um prazer todo meu estar aqui. Sérgio, como surge o seu interesse por cinema? Você é de Salvador e isso acontece lá em torno da Praça Castro Alves? Bom, na verdade, meu interesse por cinema é bem distante. Desde que eu me lembro, eu sempre fui fascinado por cinema e um interesse que não veio de... Não tinha nenhum parente, nenhum amigo, nem longínquo que trabalhasse com cinema. Meus pais, assim, trabalhavam com arte, de alguma maneira. Meu pai é músico. Minha mãe, enfim, era uma estudiosa de cultura africana e também tocou instrumentos. Mas eu não tinha nenhuma pessoa próxima, assim, do universo de cinema. Mas eu, desde muito garotinho, assim, eu assisto muito cinema. Eu sempre fui fascinado, assim. Como se dá a sua formação, então, no cinema? Primeiro, ela é muito de cinefilia, né? Essa coisa de ver muito cinema, ler sobre cinema. Eu sempre li muito livro de teoria do cinema, livro técnico. É uma formação curiosa que é muito solitária, porque não é em volta de cineclube. Eu não tinha amigos que gostavam de cinema. Meus amigos todos gostam de futebol. Então, eu acho que uma característica da minha formação inicial no cinema é uma formação solitária. No meio de todas as misérias do mundo, Satanás tem o seu trono. No meio de todas as misérias do mundo, Satanás tem o seu trono. No meio de todas as misérias do mundo, Satanás tem o seu trono. Como surge a ideia do Troca de Cabeças? A ideia do roteiro temário? A ideia é... Que é um sincretismo total, né? A ideia de que... Vinha de uma ideia, assim, de eu imaginar que se toda a vida da gente for uma grande arramação, uma farsa... Acho que era uma ideia que eu tenho desde criança. Às vezes, quando eu era criança, eu imaginava que uma hora eu ia olhar para trás e pegar o mundo de surpresa. Sabe que tudo, na verdade, em volta da gente é uma grande encenação para te levar para alguns lugares e te surpreender. Sei lá, como se tudo não passasse de uma grande maquinação para que você estivesse em um lugar como aqui, assim, para desempenhar uma determinada função e as outras pessoas fossem meio atores. Enfim, era uma ideia que eu tinha quando eu era garoto, aí eu escrevi esse roteiro meio sem também... Foi curioso, assim, eu nunca tinha entrado num set de filmagem, nunca tinha lido um roteiro de ninguém, não conhecia ninguém que fazia cinema. Então, a gente foi meio adivinhando, quase como pioneiros de... Do cinema mudo, eu não sabia como fazer, a gente foi tentando adivinhar e fez o... Agora, é interessante o humor desse filme, desse Troca de Cabeças. É um humor quase que inesperado, mas ao mesmo tempo respeitoso, quase. É curioso, assim, tem muitos anos que eu não vejo. O Troca de Cabeças é engraçado que ele foi feito, assim, como um trabalho, no final das contas era um trabalho de conclusão de curso. A gente... Mas a gente ia... Eu não tinha também muita noção, então eu ligava pro Grande Otelo. Você quer vir aqui fazer o filme? Fui convidando as pessoas e o filme acabou virando uma coisa... Virou meio cult em Salvador, até porque tem só atores negros, assim, de repente... Era uma coisa que começou despretensiosa, mas de repente, tá na rua, você tinha aniversário da mãe do vovô do Ilê Aê, com exibição do Troca de Cabeças. Ele virou um vídeo popular, assim, em Salvador, as pessoas curtiam e... E... E curioso, assim, porque feito dessa maneira tão... Era muito artesanal. Você me pertence. O senhor deve estar louco. Talvez. Mas business is business. Sua mãe ficou e você vai em seu lugar. Como havia dito, uma troca de cabeças. Como você chama o Grande Otelo? Pega o telefone, na maior cara de pau, um jovem estudante da Bahia, e fala, queria fazer um filme com você? Pois é, eu lembro que o primeiro eu chamei a Ruth de Souza, e ligava, olha aqui, oi, Grande Otelo... Eu tinha minha namorada na época, a Roberta, também, ela era muito batalhadora. A gente tinha uma ideia, ligava e... E as pessoas topam, né? No fundo, no fundo, as pessoas... Isso que é louco, né? As pessoas topam, leem o roteiro, ele achou bacana, veio feliz da vida, o Grande Otelo. Depois fiz, criei uma relação... É a última imagem dele... É o último filme que ele... É a última imagem, sei lá, o último filme dele, a última coisa que ele fez. Ele faz um espírito no filme. Faz um espírito que desaparece. No último plano dele, ele desaparecendo. Quem é o senhor? Sou eu. Eu sou eu. Como é que é que é que é? É... Dá licença. É... Deus que lhe proteja. 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 Esse filme, Troca de Cabeças, ele acaba te provocando, alavancando a sua carreira, né? É. O Jorge Amado assiste. Como é que essa história que o Jorge... Como o Jorge vai assistir esse filme? Primeiro que o Troca de Cabeças, ele virou meio cult, assim. As pessoas... Acho que talvez pelo fato de terem atores, apenas atores negros. Ele era meio um acontecimento. Foi um certo acontecimento cultural pequeno e tudo, mas... E ele... O filme passava aonde em Salvador? Chegou pra cinema? Passou nos festiv... Não, festivais. E aí, de alguma maneira, não sei como, tipo, as VHSs, saiam, as pessoas passavam, projetavam na quadra do bloco de carnaval, tal. Ele ganhou uma vida independente. Lá na federação do vovô. Pois é. Aí, ganhou uma certa vida independente. Ele passou umas duas ou três vezes, a gente fez umas exibições assim, mas não... Aí, o filho do Jorge Amado era amigo de um tio meu. Ele assistiu e falou, meu pai se interessaria por ouvir. Porque ele era compadre do Grande Hotelo, a última imagem do Grande Hotelo. E é engraçado, assim, que eu saí dessa coisa de estar muito sozinho. Esse momento que o Jorge Amado ligou pra mim, dizendo que queria ver o Troca de Cabeça, deu uma virada de... Ah, foi o Jorge que ligou? Ligou falando, uma secretária falando, olha, o Jorge Amado, eu achei que era quase com um trote, uma brincadeira. O Jorge Amado, ele queria ver o Corta, queria que você trouxesse aqui pra ele ver. E ele pediu pra... Aí eu assisti com ele e com a... Meu tio foi lá, assisti com ele e com a Dona Zélia Catai. E aí foi muito impressionante, assim, queria assistir e falou, olha, eu adorei, achei bacana, eu sou um cara já... Já sou um velho, não precisaria, se eu não achasse legal, não estaria te falando. E queria, acho que você é um cara que merece... Merece uma força, não sei porquê, mas acho que você merece uma força. Me dá aqui uma cópia do vídeo e quando você quiser, nos procure. Frequente a casa, você é bem-vindo aqui. E aí eu fiquei... Ele perguntou, ele me perguntou, como que eu posso te ajudar? Eu falei, pô, só isso, eu não tinha muita noção de se eu ia dar pra coisa, só o senhor falar isso. Aí ele pediu uma cópia do Troca de Cabeça, eu dei pra ele e aí perdi o contato. Ele falou pra eu voltar lá, mas eu não tinha, por vergonha e tudo, eu nunca mais voltei na casa do Jorge Amado e se passaram uns seis meses ou sete, aí eu recebi um fax, né, não tinha e-mail, né, do Valtinho, do Walter Salles, dizendo que ele tinha visto, tinha gostado muito do... Do Troca de Cabeça. Do Troca de Cabeça e que queria me encontrar. Achava que a gente devia trabalhar juntos e, porra, me achava... E aí era engraçado, porque eu ligava, ao contrário do grande hotel, eu até ligava, alô, aqui é Sérgio da Bahia, eu queria falar com o Walter Salles. E nunca conseguia falar com ele, né, porque ele ainda não era o famoso como é hoje, mas já tinha uma vida... Já tinha um staff ali. Uma vida agitada e eu tentava falar e o e-mail dele era muito carinhoso, assim, e muito incisivo, me procure porque a gente vai trabalhar junto. E eu tentei, tentava de todas as maneiras, ligava, ligava, não conseguia falar. Aí uma vez ele me ligou e falou, pô, eu sou o Walter Salles, eu, pô, te escrevi, você não me respondeu. Eu falei, mas eu estou tentando. Ele falou, não, mas liga. Aí eu tentei da outra de novo. Aí teve uma época que eu não conseguia falar com ele de jeito nenhum. Aí eu vi num jornal que ele ia dar uma palestra sobre um novo... Dar uma palestra ou participar de um debate na Mostra de Cinema de São Paulo, na abertura da Mostra. Aí eu não tive dúvida, eu juntei a grana que eu tinha e fiquei lá na porta. Eu vim assistir a palestra, num debate com outros cineastas e, pô, vou encontrar com esse cara. Encontrei, ele foi super gentil e falou, pô, daqui a uns meses eu estou lançando meu filme, eu queria muito que você assistisse e me, pô, me fala o que é que você acha. E o filme foi o Terra Estrangeira, que é um filmaço, assim, eu não tinha noção. Então, eu achei ele generoso, né, na largada, mas eu não tinha noção de que era um cara talentoso, daquele jeito, assim. Foi quando eu vi o Terra Estrangeira, então eu falei, é esse cara mesmo que eu tenho que, né, eu não conhecia ninguém praticamente de cinema, eu tinha pouca relação de cinema e já entrei. Pela porta da frente. Pela porta, super pela porta da frente. Quer dizer, eu saí praticamente do troca de cabeça. Saí de uma solidão danada. Uma solidão danada e de um projeto, né, feito de uma maneira totalmente amadora e pro central do Brasil, né. Dalva, Dalva. Meu tesão. Meu tesão? Sentir seu corpo junto ao meu, carne se unindo naquela cama de motel, nosso suor se misturando e eu ainda me sinto me... Me sinto me... Embriagado. Isso, embriagado. E antes de eu pegar o avião, o Valtinho falou, vamos fazer uma loucura aqui, que é o seguinte, eu vou emendar um filme, assim, no outro, mas tipo, sem nem uma, dois dias de intervalo. Então eu queria que você não voltasse pra lá, ficasse aqui direto e vamos tocar um, emendar um projeto no outro e mais, você vai ser o primeiro assistente de direção. O que é o senhor? Uma hora eu te passo em cima de uma mulher. Morreu? Nossa? Ela tá acertando as pontas lá em cima. Você vai fazer assistência de direção no Tintal do Brasil, é isso, né? Eu fiz assistência de direção oficialmente, a segunda, mas meio fiz um faz-tudo no começo, assim. Eu rodei o Brasil inteiro à procura do menino, do garoto, do ator principal do filme, aí fui procurar locação e durante as filmagens eu fiz assistência de direção. Mas é interessante que você sai da Bahia, cai no filme e vai até o Oscar. Vai até o Oscar e, enfim, Berlim, a premiação de Berlim, acompanhar aquilo tudo, foi muito curioso, assim. Foi uma mudança muito rápida que você deu lá. Agora, como você se transforma em co-roteirista do Abril Despedaçado? É porque terminou, lembro que terminou o Central do Brasil, eu estava morando com uma namorada aqui em São Paulo, aí ia voltar para cá depois do Central, aí antes de eu pegar o avião, o Valtinho falou, vamos fazer uma loucura aqui, que é o seguinte, eu vou emendar um filme assim no outro, mas, tipo, sem nem dois dias de intervalo. Então eu queria que você não voltasse para lá, ficasse aqui direto e vamos tocar um, emendar um projeto no outro e mais, você vai ser o primeiro assistente de direção, assim, e vai organizar tudo. E era uma coisa muito além da experiência que eu tinha. Esse filme foi o primeiro dia. E o roteiro do Abril Despedaçado? Aí, enfim, a gente fez o primeiro dia, e aí depois do primeiro dia, a minha relação com o Valtinho, além de ser uma relação de trabalho, virou uma relação muito forte de amizade. Ele hoje é o padrinho do meu filho, que se chama Jorge, em homenagem ao Jorge Amado, e ao encontro que ele promoveu. Mas o trabalho no roteiro do Abril Despedaçado se deu como todos os trabalhos quase de roteiro que eu já fiz, assim, que é, a gente tem um hábito grande, assim, de dar palpite no roteiro dos amigos, palpite na filmagem, na montagem. E no caso do Abril e do Madame Satã, que são dois roteiros onde eu colaborei, eu cheguei como, tá ali, pra dar uma opinião, dar um pitaco, aí você começa a dar tanta opinião, aí o cara chega, pô, mas eu tô com dúvida, como é que faria pra escrever essa cena? Aí você, ah, eu tô com uma ideia aqui, vou escrevendo, e meio que sem querer, eu acabei, primeiro colaborando, e aí voltinho, a colaboração ficou tão grande, que ele falou, então, vamos assinar junto, e vamos... Que tipo de pitaco você dava? Nos diálogos, na estrutura... Em tudo, diálogos... Dramática? Em diálogo, em estrutura dramatúrgica, enfim... Tuio! Volta, Tuio! Tu volta ou morre agora, pela honra da nossa família! Acabou, homem! Acabou, homem! Acabou, homem! Acabou tudo, homem! Acabou, homem! O Madame Satã, com o carinho, foi bem a mesma coisa, assim, ele já tinha um roteiro antes, tinha trabalhado um pouco com o Marcelo Gomes, e aí o carinho, ele é engraçado, porque ele, quando ele tá em dúvida, alguém critica fortemente alguma coisa do roteiro, ele meio que reescreve o roteiro todo de novo, ele começa quase que do zero, eu lembro que na época do Madame Satã, ele tinha, cada vez que alguém criticava, ele reescrevia a história quase que toda de novo, aí teve uma época que ele tinha três roteiros totalmente diferentes, falei, bom, vamos sentar aqui, ver essas três versões, vamos ver o que é que tem de boa, em cada um, e a gente passou um tempo junto, escrevendo, organizando, eu escrevia algumas cenas, eu lembro que, principalmente as cenas que tinham a ver com o personagem do Flávio Baurac, que tinha uma coisa de humor também. Sérgio, essa é a distinção, por exemplo, Abril Despedaçado é o sertãozão brabo, uma certa época, tem uma época histórica ali, já o Madame Satã já é uma questão urbana, embora também tenha um período histórico, nos anos 30, 40, no Rio de Janeiro, e você, as duas coisas você conhecia, você navegava bem? No caso, são colaborações diferentes, no Abril Despedaçado, era um projeto que eu estava nele desde a nascente, desde a largada, desde a ideia, eu viajei para pesquisar muito, li muito sobre briga de famílias, um projeto assim, quando o Valtinho decidiu fazer, a gente vinha do... Primeiro dia? do Central, primeiro dia, aí o Abril, então foi muito... um projeto que eu estou nele desde a largada. Já te disse isso e foi repetir pela última vez, o sangue de cada um tem a mesma valia, tu só tem o direito de pedir o sangue que perdeu, que ultrapassa esse direito, paga dobrado por isso, nessa vida ou em outra. Foi isso que meu pai me ensinou e o pai do meu pai ensinou a ele. Vai ser assim até a minha morte. No caso do Madame Satã, é um projeto que já existia alguns tratamentos do roteiro, o Carim já estava, sei lá, há oito anos, já tinha feito muitas versões do roteiro, e na verdade eu peguei num momento ali final, nas últimas lá, para poder dar uma ajuda a organizar as coisas que ele já tinha na cabeça, então eu não participei de... só mesmo discutir ideias, ser um interlocutor, escrever algumas cenas, assim, então é uma... são participações bem diferentes, assim. Canto e por fim, nem a lua tem pena de mim, pois ao ver que quem te chama sou eu, entre a neblina, se esconder. Estava tudo muito certo, já levei os livros de biografia do Che Guevara, pronto para viajar. aí o Valtinho chegou, a gente estava jantando, ele falou, acho que você não vai, melhor você não fazer esse filme. Eu falei, como não, já comprei, já estou preparado. O Mário Peixoto fez um filme na vida, se recolheu, era um cara, era aquele cara que, pô, é difícil falar dele, e o Sergião construiu um diálogo, o filme do Sérgio dialoga com o limite, é impressionante. é impressionante. Entendeu? Então, assim, mas era um projeto do Walter, só que o Walter não fez, não fez, não fez durante anos, correu daquilo, daquela encrenca, e falou, Sergião faz esse filme, mas o Sergião encarou e fez um puta filme. Onde a Terra Acaba, é um documentário seu sobre o Mário Peixoto. Como você vai fazer um filme sobre o Mário Peixoto? Na verdade, eu estava ali, em volta da Videofilmes, desde o central, do primeiro dia, já não estou me lembrando mais se foi antes ou depois do abril, é depois, né? Mas, enfim, eu acho que é depois. É depois. eu estava ali na Videofilmes e tem uma coisa curiosa que o Valtinho, meio que de alguma maneira, cuidou do Mário Peixoto nos últimos anos de vida dele, ajudou o Mário, que estava em dificuldades, e eu descobri que lá na Videofilmes tinha ficado lá na Videofilmes todo o acervo do Mário Peixoto, um acervo muito precioso, com trechos do filme, do segundo filme dele, que... Não Concluído. Não Concluído, Onde a Terra Acaba, com umas fotos, algumas fotos muito bacanas, não muitas, mas umas fotos bem bonitas da filmagem. Tinha um material bacana ali. A gente, eu e o Walter, éramos dois apaixonados pelo Mário Peixoto, a gente conversava muito. E quando eu fui, eu, nos intervalos de trabalho ali dos filmes, eu sempre descia, porque lá na Videofilmes está o acervo que chama Arquivo Mário Peixoto, onde o Saulo Pereira de Mello, que foi o cara que restaurou o limite, enfim, é o guardião da obra do Mário Peixoto. E eu sempre descia lá para conversar com o Saulo e com a Dona Ila, que era esposa dele. e, enfim, vendo aquele material, um dia eu falei com o Valtinho, pô, isso acho que dava um baita de um documentário. E aí, meio despretensiosamente, comecei a... Eu acho que, ao contrário do que toca, falou, acho que o Valtinho nunca pensou em fazer, pelo menos que eu me lembre, ou que eu saiba. A ideia de limite surgiu de um mero acaso. Eu estava em Paris, tendo vindo da Inglaterra, onde eu estudava, e passando na frente de uma banca de jornais, eu vi um folheto com a fotografia de uma mulher com braços passados na frente do busto, algemados, braços de um homem. Você fez um filme sobre o Mário Peixoto e tem toda uma atividade material de arquivo, tem entrevista, mas você, curiosamente, evitou de passar pela vida pessoal dele. Eu já ouvi observações sobre isso. Por que você tem esse caminho? Na verdade, assim, no fundo, no fundo, você nunca vai fazer um filme sobre alguém, você nunca vai conseguir dar conta de todos os aspectos da vida de quem quer que seja. Aquele, acaba que sendo aquele Mário Peixoto, é claro que é o Mário Peixoto, de alguma maneira, porque eu estou trabalhando, mas é o meu Mário Peixoto. Tem um aspecto na vida dele que me interessava profundamente e o meu filme é quase que exclusivamente de Fabrício, é a relação dele com o tempo. Continuei a caminhar e aquilo continuou a me perseguir na mente. Eu via imediatamente em cima do pensamento um mar de fogo e uma mulher agarrada num pedaço de um barco naufragado. Onde a Terra Acaba, ele pode ter deficiado, mas assim, ele tem vetor, ele é um filme sobre a relação do Mário Peixoto com o tempo, que é o que me encantou na vida dele. Tem um dado pessoal da solidão, um cara que elegeu ficar sozinho, morar naquela ilha, cultivar o mito, e que meio que resolveu parar o tempo. Os empregados falavam que ele não tinha espelho na casa para ele não sentir o tempo e ele dizia para os empregados isso tem no filme. Se não me engano, que aqui no sítio o tempo não passa. Então, achei aquilo fascinante, mais fascinante do que alguns aspectos. Eu tenho um cara que viveu com ele, que deu um depoimento que eu achei que não... Acabou que não contribuía para aquela história que eu queria contar. Na verdade, não é um filme... Eu acho que nem um filme é sobre dar conta da vida de ninguém. Você, pelo menos, eu acredito, você fala de coisas através dos filmes. Ele não gostava que falasse de belice. Ele achava que a gente nunca ficava velho. velhice para ele não existia. O Mário fechou terassinha. Ele era um sonhador. O episódio de As Três Histórias da Bahia, como que surge? Porque, aquilo que eu estava falando, depois da retomada, no final lá dos anos Collor, a Bahia ainda ficou muito tempo sem fazer cinema. demoramos, sei lá, foram mais de 20 anos sem ter, entre um longa e outro. E aí, o governo fez um edital para médias metragens, que ganham, os que ganharam, os diretores que ganharam fomos eu, o José Araripe e a Ediala, Ediala Iglesias. e a gente meio que decidiu juntar, a grana era muito pouca, sei lá, acho que a gente tinha 40 mil na época para fazer cada curta, mas a gente decidiu muito pouco dinheiro, decidiu juntar os três e virar um longa. Vamos de 20 é raios da caveira de burro. Essas ladrinas desse axé babaca, essas filhinhas de merda. A história de um rei momo é um pouco inspirada no filme alemão, voltando ao cinema mudo, do Murnau, A Última Gargalhada, então a história de um rei momo que é rei momo um pouquinho inspirada em uma história real, um cara que é rei momo do Carnaval da Bahia durante muitos anos, 20 anos, e de repente com a chegada do axé, eles resolvem fazer uma eleição para rei momo, mas rei é... é vitalício. É vitalício. Então, a vida do cara acaba naquele momento. O cara entra... Que loucura. Ele resolve se inscrever e o Mambert, o Sérgio Mambert resolve se inscrever na eleição para rei momo e é uma tragédia um pouco inspirada em uma última gargalhada. O curso do rei momo só podia ser coisa de paulista. Carnaval é coisa séria. Agora, Cidade Baixa. Cidade Baixa já tem uma outra embocadura. É. O próximo passo seria fazer o Diários da Motocicleta com o Valtinho. Tinha que fazer a mesma coisa de alguma maneira que eu fiz no Cidade Baixa ou que eu fiz no Central do Brasil no Abril Despedaçado e eu ia fazer a locação, montar o elenco. Eu estava, sabe, tinha comprado mapas da América do Sul. A gente tinha programado, eu e o Valtinho da gente sair de carro pela América Latina e fazer o mesmo percurso que o Che Guevara fez quando era jovem. estava tudo muito armado para isso. Aí eu lembro que, eu lembro exatamente do dia que mudou e isso foi que eu fui fazer a finalização do Abril Despedaçado em Los Angeles porque foi na época, exatamente na semana do 11 de setembro e o marcador, o cara que tinha marcado a luz, um francês, ele não queria viajar para os Estados Unidos naquela semana com medo de atentado e tudo. Aí o Valtinho falou, você não quer ir lá marcar a luz comigo, vamos lá marcar a luz, cuidar do som do filme e eu fui para Los Angeles com o Walter que estava tudo muito certo, já levei os livros de biografia do Che Guevara, pronto para viajar. Aí o Valtinho chegou, a gente estava jantando e falou, acho que você não vai melhor você não fazer esse filme. Eu fiquei, como não, já comprei, já estou preparado aqui, já estou com... Já tenho a minha boina? Já estou totalmente revolucionário e ele falou, não, acho que ia ser bacana para mim, mas eu acho que não é justo para você, acho que está na hora de você fazer o seu longa e eu acho que foi muito bacana e muito generoso, assim, acho que está na hora e você vai fazer o seu longa e eu vou produzir, porque não tem mais, chega uma hora que é verdade mesmo, você vai lá, é bacana fazer o filme dos outros, mas você quer fazer o seu, você quer fazer o meu e ele falou, não, e você, acho que não é, vai fazer seu filme e eu vou produzir. Vocês estão indo para Salvador? Estão. De repente, até posso ir com vocês. E rola? O quê? Você sabe. Pagando 50 conto, rola. Mas aí rola de tudo? 50 é só o básico. Mas você já estava com a cidade de baixa, de baixo do braço? Nem, nem ideia, assim, do que fazer, assim, porque quando ele me falou isso eu estava tão, era tão claro para mim, eu estava num processo de estudar a vida do Che Guevara e viajar, não tinha nem a menor ideia. Enfim, aí o Valtinho, na época, enfim, até hoje, com muito, contato, a gente levantou muito rápido a produção e o Cidade de Baixa é quase um caso raro, assim, talvez único. A gente tinha o dinheiro, quase, para fazer o filme, já tinha tudo e não tinha muito o roteiro. mas como surge a ideia do filme? Eu tinha a ideia de que eu quero fazer uma história de um triângulo amoroso que se passa em Salvador e que tivesse um pouco a cara da Bahia. Foi um pouco, eu meio, vou ter que fazer um filme, vou fazer esse filme sobre isso. E aí, primeiro, eu escrevi uma história que se passava na década de 50, era meio romântica, tinha uma coisa meio Jorge Amado. Aí teve uma época que a gente resolveu, que eu acho que foi uma experiência muito bacana, eu e o Karim, a gente não vamos escrever, vamos ficar uma semana conversando sobre sobre o que é que é esse filme. Aí o Karim, ele não é um cara, um roteirista no sentido de bolar histórias, mas ele é muito bom advogado do diabo, ele pressiona, ele falou assim, o que é que você quer dizer com esse filme? O que é que você quer dizer para as pessoas com cinema? O que é que te interessa? Por que você quer fazer cinema? Ficava me fazendo essas perguntas, a gente ficou praticamente uma semana falando sobre isso, escrevemos um texto, o que é que eu queria dizer com o filme? E aí, aí a partir disso eu voltei para a Bahia para trabalhar no roteiro e aí teve uma outra coisa que foi importante, assim, eu resolvi que iria fazer um filme sobre gente de verdade e fui viver naqueles lugares, naqueles puteiros da cidade de baixo. Nesse momento você já tinha ambientado a história ali naquele bafom de Salvador. o que você quer, hein? Não sei. Tem que saber. Não sei. Não consigo ficar longe nem de você, nem de... Sai daqui! Sai daqui, caralho! Sai! Eu já tinha figurinista, já tinha até figurino e não tinha protagonista. Falei, eu vou amargar uma certa frustração até o fim que é não ter o Paulo fazendo quincas. Sérgio, o filme é repleto de referências cinematográficas. São várias. Como você trata essas referências e por que você se escuda nelas? Sei lá, eu acho que... Vai dialogando. Eu acho que, assim, tudo... Eu vejo muito cinema, então cinema é sempre minha... Minha... Minha primeira... Eu não estou conseguindo lembrar assim, mas eu imagino que tenho mesmo referências cinematográficas no Cidade Baixa, no Quincas tem também muitas. Acho que vem meio dessa coisa da... Da... Da cinefilia mesmo, né? Eu acho que naturalmente, assim, eu não... A minha... Minha relação com o cinema vem mesmo da paixão por ver filmes, então eu acho que é meio natural assim, que... Que ele seja meio cheio de referência. Que salvadora é aquela que aparece no filme? Ela é uma criação ou tem muito documentário ali também? Eu acho que tem muito documentário, sim. Por isso, eu fui morar naquele... Você pode ter qualquer crítica, o Sônia Bastos não pode dizer que ele não é fiel, porque eu morei, eu fiquei três meses... Morando ali naquela região? Morando naquela região, fiz amizade. Por exemplo, os personagens... A Karina, que é o nome da personagem da Alice Braga, é baseado numa Karina real, que chamava Karina. Tudo aquilo ali é muito... São situações que eu vi, vivi e ouvi. Tem um desejo fortemente documental. Eu tinha um desejo naquela época, por exemplo, que é diferente do desejo do Kinkas agora, de ser fiel. O meu objetivo principal era tentar retratar a salvadora que eu tinha visto naqueles dois... Eu queria fazer um filme em que as pessoas da Bahia se reconhecessem nele. Eu tenho um fascínio pela cultura baiana. O Kinkas berro d'água é como uma negação, no bom sentido, do Cidade Baixa? É engraçado assim... Ou seja, o inesperado para o público, né? O Kinkas... Quando eu terminei o Cidade Baixa, eu tinha a ideia de fazer um outro filme, que chamava O Aquário, que é um projeto que se passava... Era um assalto a banco numa vilareja do Rio Grande do Norte, inspirado numa história real e tudo. A gente foi fazer aquelas leituras que a gente faz lá na videofilme, com o Coutinho, com todo mundo. Só que dessa vez a gente resolveu fazer com todo mundo ao mesmo tempo. E eu mostrei o roteiro muito verde, era um início de ideia. E as pessoas detonaram tanto que eu fiquei tão deprimido. Eu desisti desse projeto. E aí... Você se afogou, né? É. Eu desisti do Aquário. Até hoje um amigo meu estava me falando pô, você não vai voltar a fazer. Mas eu tão cedo acho que não. E aí estava meio sem nenhuma ideia. E aí eu recebi, eu consegui uma grana dos distribuidores ingleses, eles gostaram lá do resultado do Cidade Baixa, eles investiram uma grana para eu desenvolver o próximo projeto, fosse qual fosse. E aí eu comecei a trabalhar nesse projeto do Aquário e tudo, ele andou. E aí os caras detonaram o meu roteiro. Eu fiquei tão deprimido que abandonei o Aquário e pô, eu já tinha recebido uma... já tinha gastado uma parte do dinheiro desenvolvendo o Aquário e estava totalmente arrasado, não queria mais fazer o... Aí eu pensei, pô, vou... Qual é a outra ideia que eu tenho aqui? Aí eu pensei no Quincas. A gente veio ver o distinto. Agora que vocês já viram ele, podem nos dar licença? A senhora vá desculpando, dona, mas um pelotão nunca abandona seu comandante. A gente fica com o Quincas até amanhã de manhã. Foi um projeto que foi assim, né? Foi ao contrário do outro, que eu fiquei um tempão trabalhando e não deu em nada. O Quincas, ele... Eu fiz meio um primeiro tratamento, as pessoas gostaram, entrou na Petrobras e... E aí as coisas... Ele tinha que fazer. Andaram e... Enfim, e... E eu tenho uma coisa toda com o Jorge Amado forte, né? Com o Jorge Amado que, de alguma maneira, me trouxe para o cinema. Meu filho chama Jorge. Então eu tinha vontade de fazer do filme uma homenagem ao Jorge Amado, sendo baiano e tudo. É, porque é interessante que o... O filme recoloca Jorge Amado no cenário, né? Essa... Chama atenção de novo para a obra dele. E aí é curioso assim, porque é uma comédia, é diferente, mas... Ele está no mesmo universo do... Cidade Baixa. Cidade Baixa. A Baixa Salvador ali. Volta para os poteiros e volta... E é um filme sobre amizade, né? Os dois filmes, basicamente, são filmes sobre... Sobre redenção pelo... Pelo afeto, pela amizade. Ah, Manuela, que saudade de minha espanholita do fiofó de Castanhola. Nem bem meu corpo esfriou, deve ter ouro buzoiudo ciscando no meu terreiro. Olha como você monta o elenco do Quincas Barro d'Água. O Quincas, especificamente, é um elenco caótico, assim, porque eu lembro que teve uma época quando eu escrevi primeiro o tratamento do roteiro, eu fiz uma lista, assim, tem muitos personagens, né? Uns 25 personagens, de quem à toa eu ia fazer. Dos 25, ficaram dois ou três só, porque aí um ficou doente, a outra engravidou, o outro não pôde, sei lá, a outra eu mudei de ideia. E as pessoas foram vindo de cada um de um jeito, assim. Um caso curioso, o problema do Paulo José, que eu, curioso, que eu fui protelando a decisão de quem faria o Quincas, quem faria o Quincas, porque eu acho que eu tinha uma imagem, quando eu escrevi, que era uma imagem do Paulo José, mas ele estava na época que ele estava com o Parkinson, e eu achava que era uma coisa totalmente impossível, assim, não tinha condição nenhuma de fazer, ainda mais um personagem que está em todas as cenas, que tem uma demanda física enorme, e aí vivia um pouco uma frustração de não poder fazer com o Paulo. A minha sorte é que a Kika, a esposa dele, é figurinista do filme, e aí eu comentei com ela, assim, estava indo ver, uma primeira coisa de figurino, eu já tinha figurinista, eu já tinha até figurino, e não tinha protagonista, eu falei, eu vou amargar uma certa frustração até o fim, que é não ter o Paulo fazendo o Quincas, ela falou, o Paulo fez uma operação nos Estados Unidos, implantou um eletrodo, um chip, uma coisa super revolucionária no cérebro, e controlou quase que completamente os efeitos do Parkinson. Eu não acreditei, eu fui lá encontrar com o Paulo, ele me recebeu vestido de malandro baiano cantando música de Dorival Caymmi, tipo, ganhou o papel em três minutos, mais ou menos. Joaquim, desce daí agora, Joaquim! Descer, descer como, eu nem sei como é que eu subi. Oxe, meu! Desce, 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 meu rapaz, você aí comendo a bolha da estáia, A minha casa não se racha, o gelo, a minha pica, a minha pica, a minha casa não se racha, o gelo, o gelo, o gelo, o gelo, Joaquim, desce daí agora! Agora eu vou lhe dar a tica, a sua racha! A sua racha! E aí a coisa engraçada, porque depois que ele começou a fazer o filme, ele é tão vigoroso que nunca ninguém se lembrou que ele teve ou que ele tinha uma doença, era o cara ao contrário, que puxava a turma, o mais animado, ele ia para a filmagem, inclusive nos dias que não tinha cena, estava se metendo em tudo. E o restante do elenco, aqueles parceiros de bebida? Aí o pai vem de teste, o Flávio Baurac, o Irandir, que é incrível, o Frank Menezes, é um ator lá da Bahia que eu já conheci há muito tempo, um cara que fazia muito teatro, um super que faz o Curió, que é um super ator, o Luiz Miranda, desses 25 que eu imaginei no início, o Luiz Miranda era um deles, desde a largada eu imaginei ele, um cara que eu já tinha trabalhado aqui na série Alice. E a Valdeires? A Valdeires é a minha, é todo filme que eu fizer agora, uma coisa está certa, vai ter a Valdeires, pode esperar que alguma coisa, não sei que ela não queira e não possa, eu conheci ela, enfim, já era admirador e conheci ela na série Alice, enfim, fiquei apaixonado, achei ela uma atriz incrível. Está uma inhaca nesse quarto, não sei como o Joaquim vivia nessa imundície. Saco de peitos. Cuide corneta. Você volta a trabalhar com a Fátima Toledo, preparadora de atores no Quincas Berro d'Água. E qual que é a contribuição dela? Na verdade, até antes disso, entre o Cidade Baixa e o Quincas, eu fiz um curta com a Fátima, chamado Príncipe Encantado, ganhou o prêmio da mostra de cinema aqui no ano passado, que eu tenho muito carinho por ela, porque a Fátima, ela foi de uma, a gente criou um nível de amizade assim, ela foi tão bacana no Cidade Baixa que, enfim, virou uma amiga mesmo. Desculpa, eu vou chamar outra garota. Não, 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 dá um tempo aí. O que é que você tem? Eu acho que estão querendo me matar, tem alguém me seguindo. O pessoal está achando que eu sou maluca, mas eu não sou maluca. você viu o que está te seguindo? O pai do meu filho está tentando desde Juazeiro, eu já vim aqui parando essa porra e ele está atrás de mim, tenho certeza que é ele. Ele não vai sossegar enquanto me ver morre. A Fátima divide a direção com você. Do Príncipe Encantado, é. Como que é dividir a direção? Como que se divide os papéis? No caso, assim, do Príncipe Encantado, uma coisa que a gente fez muito a Fátima, fez a preparação, né, dos atores, o fato de que, que no Príncipe Encantado, a Olga, que é minha esposa, faz basicamente o mesmo papel da Alice Braga, o mesmo, uma prostituta, uma stripper, assim, e às vezes era difícil dirigir ela fazendo striptease, enfim, tinha um certo... Pra toda aquela moçada, toda aquela moçada, uma coisa, se você dirigir a mulher dos outros, a hora sua não é tão fácil, assim, então tinha uma certa dificuldade, então a Fátima cuidou muito de dirigir ela, eu trabalhei muito na coisa da movimentação de câmeras, a gente já tinha uma ligação forte, anterior, e um respeito mútuo, foi bacana, assim, foi tranquilo, não sei se é uma experiência pra se fazer pra mim, como o Valtinho faz com a Daniela, nos Thomas, fazer um longa com alguém, não sei se eu faria, mas o curta com a Fátima foi um gostoso de fazer. Eu tô achando ele caladão demais, pra mim ele tá com saudade de Manoela. Saudade, que saudade, ele deve ter com sede, né mestre? Todo mundo aqui bebendo, ninguém oferece nada, calor danado desse. O que tem aqui? Beba um pouquinho, paizinho, beba. Pensei que não ia oferecer. Ata a boca dele. beba mais um pouquinho, paizinho, beba. Beba. de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Um pouquinho, paizinho, beba. Sérgio Machado, obrigado pela sua presença aqui no Sala de Cinema, foi um grande prazer. Até o próximo Sala de Cinema com outras histórias e personagens do cinema brasileiro. até lá. Música 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 Música